A gente vai continuar falando aí dos vírus DNA, melhor dizendo, com suas primeiras famílias aí, vírus de importância veterinária, e a gente vai falar um dos vírus bastante conhecidos que também tem importância na medicina humana, na saúde pública, inclusive é foco aí das campanhas de vacinação, que agora vão incluir aí os meninos também, garotos de 11 até 12 anos, 13 anos, se não me engano, que é a família papiloma virídeo, e o principal são os papiloma vírus. Então, os papiloma vírus, ele tem uma ampla, uma grande variação de espécies dentro do gênero, a classificação é bastante complexa, envolve bastante gêneros aí envolvidos dentro dessa família papiloma virídeo, mas todo tem uma característica bastante comum com relação às estratégias de replicação, que é o foco que a gente dá nas aulas de virologia. Então, a família papiloma virídeo, ela tem como característica principal, então só fazendo parênteses aqui, gente, voltando à aula de herpes, a gente falou, a gente vai falar que cada família viral tem essas características específicas, né, ou mais importantes, ou mais que a gente vai dar maior ênfase. A gente falou do herpes vírus, a questão de infecção latente, lembra? Então, falou de herpes vírus, a gente lembra de latência. Quando a gente fala de família papiloma virídeo, a gente vê essa característica aqui, oncogênica, que significa, né, capacidade de uma ação de tumores, de neoplasias, né, de câncer. Então, elas determinam lesões que a gente classifica como lesões tumorais, né, formação de massas, de disformes, que diferencia aí do epitélio normalmente, que é apresentado no determinado órgão, que pode ser tanto lesões tumorais em epitélio cutâneo ou mucoso, né, então é isso que a gente observa também em potência de saúde pública, a questão, né, do câncer de cólodo e útero, o epitélio mucoso. Então, ali é formada uma máxima alteração que tem propriedades benignas, mas também o grande problema é as propriedades malignas daquele tumor, né, que isso a gente vai observar também com relação à família papiloma virídeo, tá certo? Então, o epitélio cutâneo, que na medicina veterinária, em interesse de sanidade animal, é o mais comum, né, chamada papilomatose cutânea, principalmente, né, chamadas verrugas, os papilomas, tá, principal, importância, principalmente no epitélio cutâneo em animais, né, como bovinos. E no epitélio mucoso, a gente observa aí também associados à formação de massas, por exemplo, em mucosa oral, em cães, né, que é muito comum também o papiloma canino, e isso também nos animais de produção, especialmente bovinos, tem a formação dessas massas, dessas lesões tumorais, por exemplo, em mucosa em bexiga, tá, que vão determinar aí casos de imatura exótica bovina, que a gente vai falar, e também epitélio mucoso em esôfago, que é uma doença popularmente conhecida como caraguatá, em decorrência de similaridade pelo fruto, né, que tem aí uma, nessa, dessa ave, e isso faz com que você tenha, o animal apresenta uma massa totalmente disforme na região do esôfago, tá, isso pode ser feito, então alterações, né, totalmente disformes aí do epitélio normal, que vão formar essas massas aí, tanto epitélio cutâneo ou epitélio mucoso, tá, não há, então é um vírus que ele infecta células epiteliais, não vai determinar células intersticiais de órgãos ou nada disso, tá, só epitélio cutâneo ou mucoso, tá, outra característica bastante importante das espécies aí dentro do gênero do papiloma vírus, tá, da família papiloma viríde, é a característica que cada espécie de papiloma vírus tem com a espécie animal, então a denominação, inclusive, da nomenclatura das espécies dentro da família papiloma viníde, tá muito associado, papiloma vírus bovino, papiloma vírus equino, papiloma vírus humano, tá, e aí a gente vê uma variedade também, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e por aí em diante, tá, então eles são considerados vírus espécie específicos, significa o que? Papiloma vírus bovino, determina infecções, assim, de grande importância em bovinos, papiloma vírus equino, infecções somente em equinos, tá, tem um grau de mais maligno da questão da lesão tumoral nessas espécies, tá bom? Mas, por exemplo, você tem papiloma vírus bovino que pode infectar um equino, ele já vai ter um caráter de lesão mais benigno pela dificuldade de adaptação ao vírus das células epiteliais do equino, por exemplo, tá, cuja origem, no caso, é o papiloma vírus bovino, tá bom? Outra relação que se tem com essa especificidade é de serem tecidos específicos, significa o que? Porque muitas lesões associadas, por exemplo, papilomatose cutânea bovina, a gente vai observar que há tipos de papiloma vírus bovino, tipo 1, tipo 2, tipo 3, por aí em diante, que são mais característicos de causar papilomatose na região cervical do animal, na face, enquanto outros papiloma vírus bovino, tipo 11, por exemplo, ele já determina lesões papilomatosas no úbere, por exemplo. Então, isso já modifica, já muda o local também, tá? Como a gente vai falar, envolvendo, por exemplo, né, as lesões tumorais em bexiga causadora de hematura enzoótica bovina, que é uma dessas causas, já vai ser um outro tipo de papiloma vírus humano, tá? Bovino, perdão, tá certo? E isso conta pela variedade de espécies e tecidos que esses vírus podem infectar, então tem relação com a variedade de gêneros. Então, dentro da classificação dos vírus, a gente que foi observado de interesse veterinário, é a família que tem a maior quantidade de gêneros, tá? Então, você tem alfa, beta, gama papiloma vírus, delta papiloma vírus, epsilon papiloma vírus e por aí em diante, tá? Não tem tanta importância pra gente essa classificação, por quê? Né? Isso, lógico, é uma virologia mais específica, tá? Não tô falando que não é importante a classificação desses vírus, é importante, só que em ampla maioria desses gêneros, você tem pelo menos um vírus de interesse na medicina veterinária, seja o papiloma vírus equino, papiloma vírus caprino, suíno, por exemplo, até ovino, como também existem os papiloma vírus humanos. Então, notem a variedade que tá aqui entre parentes das espécies de animais que são permissivas aos vírus. Então, existe o papiloma vírus ovino, papiloma vírus canino, papiloma vírus bovino, tipo um, dois, três, quatro, seis, sete, por exemplo, papiloma vírus de coelho, papagaio, cevo, hamster, tá? Pelo alto grau de adaptação. Hoje? Não, em cada espécie você tem o aparecimento de uma determinada doença, tá? Por exemplo, falei, bovinas é mais papiloma tose cutânea, que tá associado. Equino também causa uma má disfunção. Felino, a mesma coisa, porque eu não sei o interesse, a questão do papiloma vírus felino. Causa também essas formações tumorais, mas tanto em epitélio mucoso, mas principalmente em orelha, já foi visto o epitélio cutâneo também, tá? Foi associado isso. Por exemplo, papiloma vírus equino, tá? Papiloma vírus equino é comumente associado a uma doença, acho que pelo menos quem tem interessado a parte de equinos aí e tudo mais, é uma doença chamada sarcoide, não sei se alguém aqui já ouviu falar, sarcoide equino. É um tumor, geralmente associado em face e também alguns partos de flanco direito ou parte também inguinal, que pode estar associado a infecção por papiloma vírus bovino até inclusive, mas principalmente o equino, tá? Então causa importância em várias espécies de animais aí também, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia que classificação, ela é um pouco mais complexa, tá bom? Bom, então aqui só mostrando pra vocês, né? Então tem peças gêneros, né? Em humanos você tem já uma importância muito maior. Já são classificados em mais de 41 gêneros, tá? Os papiloma vírus humanos. Então pela variedade que se tem de papiloma vírus. Então esse é outro ponto da dificuldade de você ter uma vacina mais eficiente com relação ao papiloma vírus. Dependendo da eficácia, ela tem maior, isso que acaba justificando muitas vezes, até o Ministério da Saúde, para determinar essa vacinação, né? Não em vacinação em toda a população das diferentes idades. Por que que ele concentra em determinada faixa etária? Porque a vacina ela apresenta maior eficácia para um determinado, ou para uma gama aí de tipos de papiloma vírus humano que é mais frequente em determinada faixa etária, né? Geralmente, meninas aí de 3 até 16 anos, por exemplo. Garotos também, então, né, que vão entrar em campanha de vacinação, né, no próximo ano, de 11 até 13 anos de idade. Porque aquele tipo de papiloma vírus infecta essa faixa etária, tá? Então pela dificuldade que se tem em criar uma vacina mais polivalente, capaz de pegar todos os papiloma vírus, independente da faixa etária, tendo a mesma eficácia, tá? Pede em eficácia, não acontece nada, não tem problema nenhum, tá? Para o indivíduo. Mas qual o problema? Ele pede eficácia, não tem a função de proteção realmente daí, tá? Tem, tem influencia. Quando a doença passa, apesar do hospital, ele já tem em contato com o vírus? É que isso é o que ele chama de fator de risco. Então, por exemplo, ele entra em contato não com o vírus, que geralmente já infecta, já tem, já entrou em contato muitas vezes. Você tem uma probabilidade desse menino entrar em contato com outros tipos virais que não tem na vacina, por exemplo, que acaba sendo uma vacina específica, não multivalente. Isso. É para a questão de que você passa a ser um fator de risco, tá? Daí que pode diminuir a eficácia da vacina ou alterar, ou seria o foco da campanha de vacinação. Tá? Associado a isso. Então o papiloma vírus, gente, ele sempre está associado em decorrência da importância que se tem na população humana com relação, né, à questão do câncer, de colo de útero, que é um dos principais envolvidos aí, que determinantes em humano, o papiloma vírus é uma importante fonte de estudo para entender também essa evolução de alguns tipos de câncer. Tá? Então o papiloma vírus já foi utilizado como modelo biológico para determinar o andamento, né, o curso natural de câncer, câncer de pele, câncer de colo de útero, uma variedade muito grande. Porque ele é um agente que predispõe, como também determina uma alteração neoplásica. Então o câncer, a gente pode observar, existe uma grande variedade de fatores desencadeantes de câncer. A radiação ultravioleta do Sol é um fator desencadeante, só que você também tem um fator infeccioso que pode desencadear também. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. E entre esses fatores infecciosos é o papiloma vírus. Um dos. Que tem, né, o papiloma família papiloma vírida e características gerais de ser um vírus não envelopado. Tá? Então aqui já tem uma característica importante com relação à resistência. São vírus, relativamente, né, dentro da virologia, pequenos, comparados com outros vírus não envelopados e até vírus DNA, em torno de 52 a 55 nanômetros. Tá? A gente falou na primeira aula, e isso é importante a gente sempre ressaltar, que há uma relação, né, com base no diâmetro do vírus, do tamanho do vírus com o tamanho do seu genoma. Tá? Então o DNA, né, o vírus do DNA, a fita dupla, que circular, que é a estrutura do vírus, ele é comparado, ele é relativo ao tamanho da partícula viral. Então você tem em torno de 7 até 8 mil pares de base. Como a gente falou no herpes, era de 130 mil pra cima, né, com a família viral que a gente falou na aula passada. Aqui não, você tem 7 até 8 mil pares de base. É um genoma muito pequeno comparado ao uso do herpes vírus, tá? E a gente pode observar que o vírus, ele tem uma estrutura muito simples, onde só vai ter duas proteínas estruturais, chamadas L1 e L2. Tá? Então pra que vai compor a questão da montagem do vírus, se a gente for observar, comparado com o herpes, lembra que a gente viu que era um vírus envelopado, que tinha o capsídeo, mais o tegumento, mais grigoproteína de superfície pro envelope, uma série de fatores, ou seja, você tinha uma quantidade maior de peças pra se juntar pra formar o vírus. Aqui não, você tem duas proteínas estruturais só, tá? Então isso acaba facilitando o processo de montagem e liberação do vírus também. Tá certo? Bom, a questão de ser não envelopado determina a resistência aqui também, então muito resistente ao solvente lipídico, como éter, clorofórmio, e traz o ambiente assim como uma possibilidade de transmissão também pra outros vírus, tá? Alguém aqui já viu o caso de, por exemplo, a apelomatose bovina? Tem no hospital. Tem no hospital? Né? Papelomatose bovina, ela é muito transmitida em decorrência do ambiente. Tem um... Tá? Tem quem? Bizerro. Bizerro? Tá? Tem muito papelomatose mesmo? A gente vai ver que isso daí tem uma relação muito grande com a imunodepressão, com o sistema imunológico também. Chegou o momento. É complicado. Vamos ver, a gente vai falar, vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, por exemplo, o animal com a apelomatose, a tendência é que essas massas, elas determinam uma alteração na pele, obviamente, não parte estética somente, tá? Mas, por exemplo, acaba irritando o animal. Então, o que faz muitos desses animais? Eles vão em alguma superfície e vão coçar, eles vão passar, né? Num murão de seca, num brete, o que for, tá? O que vai acontecer? Essas células vão se descamar e vão ficar no ambiente. O que vai acontecer? Vai, outro animal ali passa e vai adquirir essas células infectadas aí também. Vai adquirir essas células e, consequentemente, você tem aí a questão da transmissão do... É, não vai passar? A questão da transmissão, não é isso. Acho que é, tá? Então, isso facilita. Você tem um ambiente como um agente... Lógico, é inóspito, inclusive para vírus não envelopado. O problema é o quê? Que tem maior resistência, ele dura muito mais tempo, tá? Em relação a isso. Geralmente, pode utilizar. O problema aqui é o tempo de exposição. Então, dentro de um tempo muito maior, geralmente utiliza aqui ácidos, que tem maior propriedade de infectante. Alguns, por exemplo, em... É muito como o papeloma vírus também, criação de coelhos, tá? Geralmente, vassoura de fogo também pode estar utilizando. A própria radiação solar se deixar exposto ali, consegue limitar também, tá? Mas, assim, comparado à forma de transmissão, o ambiente não é um fator tão desencadente, tão importante para a transmissão das papilomatoses. Mesmo, mesmo assim. A gente vai falar um pouquinho disso aí no próximo. Bom, aqui é só mostrando para vocês o quanto é simples, né? Essa estrutura do vírus. Então, é feito pelo capsídeo, que é a parte porção mais externa, e você tem aqui L1 e L2, né? Contados aqui a L1, sendo a proteína principal aí, e a L2 nos espaços aí menores aí, apresentando essa estrutura, né? De forma mais esférica aqui. E dentro você tem a molécula fita dupla de DNA aqui, que ela é fixa, vamos colocar dessa forma aí, apresentando ela por uma proteína chamada de histona, ou histonas, tá? Que são proteínas ligadas à fita dupla de DNA aqui, de cunho mais estrutural também, só que não tem importância muito na questão externa do vírus, tá? Associadas aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa parte de estrutura do vírus, a morfologia, a arquitetura viral? Não? Vamos entender um pouquinho do genoma, então. Conforme eu falei para vocês, o tamanho é pequeno, né? Um dos menores genomas de vírus DNA que se tem, tá? No entanto, eu quero que vocês reparem nessa forma, que é só um mapa do genoma. Então, você tem aí, né, de série, por exemplo, pegamos aqui o epizírus humano 16, só como modelo, tá? Depois eu tenho, posto para vocês o do bovino, como que é. Então, você tem o início do genoma e a parte final. Então, como ele é circular, né, ele tem praticamente o começo e o fim do próprio genoma, de todo o genoma ligado um ao outro, de forma circular. Então, ao longo, você tem aqui 7.904 pares de base, né? Que está presente nessa fita dupla aqui de DNA. Então, notem que você observa aqui, ó, no final do genoma aqui, é que está mapeado, que está selecionado aqui, ó, o gene responsável por que codifica a proteína L1 e L2 do capsídeo. Estão vendo? Isso. Qual que é a ordem para ter a transcrição em RNA mensageiro? É um sentido horário, ó. Estão vendo isso? Estão entendendo aqui nesse gráfico, aqui nessa figura? Estão vendo aqui? E o que é transcrito primeiro, que está no início aqui da fita de DNA, fita dupla, ó? Estão vendo essas proteínas aqui, chamadas E, E6, E7, E8, E1, E2, E4, E5? Tá? Se a gente falou aqui que L1 e L2 são as proteínas estruturais, essas proteínas E são proteínas não estruturais. Então é isso que eu quero que vocês já tenham uma ideia de qual que é o objetivo desse vírus quando ele está numa célula. O que que determina o genoma livre desse citoplasma, dentro do núcleo, depois vai pra lá? E o que que isso acaba resultando pra célula? Tá? Sendo que é uma única fita e aqui, não sei se vocês já ouviram, a professora Suzana já falou dessa sigla aqui pra vocês, chamada de ORF. Não? Nada mais é do que 10 locais, igual que estão acrescentados aqui, existem 10 regiões pra que a polimerase se encaixa e transcreva aquela fita de DNA em RNA mensageiro. Então são 10 regiões de leitura onde a polimerase pode se ligar pra formar o RNA mensageiro, pra ser traduzido depois em proteína, tá? Na verdade aqui chama Open Reading Frames, ou seja, locais de abertura pra leitura, pra transcrição. Tá certo? Então dentro dessas 10 ORFs é que estão localizados esses genes aqui. Tá bom? Então você tem aí 10, né? E1, E2, E3, E4, E8, L1 e L2, somando aí 10 regiões de leitura. Tá? Então notem que as proteínas não estruturais compõem 8 tipos, que estão em torno de 45% do genoma é gene relacionado à transcrição de proteína não estrutural. E são 8 tipos. E significa aqui da fase inicial, vem E de early, tá? Nisso. Então são proteínas regulatórias e ó aqui o grande problema, ó. Proteínas oncogênicas. São proteínas que vão alterar o metabolismo celular, fazer com que essa célula agora tenha característica de uma célula neoplásica, de uma célula cancerígena. Tá certo? Então se a gente pega, vocês pegarem, observando aqui essa, né, essa, mostrando pra vocês a estrutura, mais a questão aí dessa, do esquema, do genoma do vírus, a gente consegue observar que o intuito, a produção, o intuito nem tanto, mas a produção de proteínas aqui é muito mais uma proteína não estrutural do que estrutural. Então notem o quanto esse vírus desregula ou altera o metabolismo da célula. Estão entendendo agora por que esse vírus tem uma alta propriedade oncogênica? Por quê? Porque ele sintetiza uma grande quantidade de proteína de função regulatória, de função enzimática, que altera o metabolismo da célula. E só lá no final desse genoma é que você tem as proteínas estruturais, L de leite, né, de fase final, tá? Tardia. Lembra que a gente também comparou proteínas iniciais, proteínas tardias? Que são as estruturais que vão compor o capsídeo, L1 e L2. Bom, anima um pouco, tá? O pessoal fermentando o almoço, aí a musiquinha vai bem, tá bom? Tudo certo, gente? Entenderam essa questão? Tá? Mas notem, é um gene maior, então 40% do genoma é também para produzir proteína estrutural. Entenderam esse esquema aqui do genoma? Sim? Não? Talvez? Diga ali, pode começar. Que tem função enzimática, regulatória. Que tem função de regular, de alterar o metabolismo da célula. Então, a produção de proteínas estaria na célula. Exatamente. Dessa produção, dessas proteínas iniciais. Tudo bem, pessoal? Tá? E você tem, né, perguntaram, 45 mais 40%. Né? 85, tá faltando 15% aí. Onde é que tá o resto do 15% do genoma? Tá envolvido com o quê? É a chamada região promotora da replicação viral, LCE, que justamente não tem função de expressão gênica nenhuma. Não codifica proteína, não tem nenhum gene associado à região codificadora, que é essa final aqui, tá? Nada mais é do que de uma forma da célula entender, né, de alterar o mecanismo celular ao ponto de fazer com que a célula agora utilize esse genoma como foco principal, digamos assim. Essa região aqui que vai ser aberta pra leitura, não vai sintetizar a proteína, mas é o que vai determinar com que esse genoma seja trabalhado pela célula. Tá? Fazendo a célula, digamos assim, esquecer um pouquinho a síntese normal de proteína dela, fazendo a trabalhar agora a favor do vírus mesmo. Da replicação. Da replicação. Sendo a replicação como um todo. Não tô falando só replicação do genoma, duplicação do genoma. E sim replicação como um todo. Tanto síntese de proteína do vírus, duplicação do genoma, como também montagem e liberação. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, só pra gente ver um comparativo, daqui é do herpes vírus humano, do herpes vírus, né, do papiloma vírus humano, né, o tipo 16. E aqui é do papiloma vírus bovino, tipo 1. Tá? Então, aqui o que a gente observa, olha a quantidade também de proteínas iniciais, ó. A E6, E7, a E1, E2, E4, E5 também. Tá? Então, corresponde também nessa mesma proporção de 45% do genoma é pra proteína inicial. E somente tem a L1 e a L2 aqui com proteínas tardias, né, proteínas estruturais. Tá? Vai ter a mesma região promotora e reguladora pra determinar a maior replicação viral, tá? Enquanto outras você tem aí maior quantidade de genes pra síntese de proteínas E não estruturais. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa parte? Então, cada proteína, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 e L1, L2 é estrutural, mas essas E1 até E8, cada uma vai ter uma ação diferente na célula. Por isso, eu vou ter que saber os oito tipos de proteínas, os oito funções que cada uma vai determinar? Não. A gente tem que entender uma coisa. Apesar de a gente estar tratando de virologia, que a gente tem que ter uma visão mais molecular, a gente vai ver um aspecto mais geral dessa questão das enzimas estruturais, tá? Não se preocupe. Então, só mostrando pra vocês aqui, existem E3, E4, mas são subunidades de outras proteínas. As principais, E1, E2, E4, E5, E6 e E7, vocês podem observar aqui que tem uma função muito específica com relação à oncogênese, tá? Então, por exemplo, a E1 é a primeira proteína que é produzida, então o que ela vai fazer? Ela vai separar a cadeia de DNA viral, então ela vai agir justamente como um fator que vai promover a replicação do genoma. Então, sem ação da E1, por exemplo, não vai ser duplicado o material genético do vírus. Então, ela vai promover, fazer com que abra as fitas, a dupla fita se desnature e abra as duas fitas de DNA, pra quê? Pra que entre a DNA polimerase e faça a cópia das duas fitas. Caso ela não aja, você não tem essa duplicação, tá? Então, ela tem aí cada uma delas com uma ação específica, tá? A E2 controla a transcrição de DNA pra RNA mensageiro, tá? E atua como proteína regulatória aí, ó, de oncogênese viral, que dependendo expressa ou não expressa algumas proteínas. Não, não se preocupe com isso, tá? O que é importante vocês saberem? Que essas proteínas iniciais, elas vão alterar o metabolismo da célula e fazer com que essa célula tenha um perfil agora de uma célula neoplásica, uma célula cancerígena, tá? O que é o perfil de uma célula neoplásica? Deixa eu ver se é o próximo ponto. É. Qual que é o problema? Eu já vou ver aqui. Aqui? Não, não, não. Tá mais pra frente. Só pra não adiantar. Mas qual que é, vamos voltando, qual que é o caráter, digamos assim, a característica de uma célula neoplásica? Que difere, logicamente difere de uma célula normal. Em que? Vocês sabem? Vamos pegar, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, a doença é um câncer. Qual que é o problema de um câncer, por exemplo, em um tecido, em um órgão? Primeiro problema. Aquele órgão vai exercer a mesma função? Não, você tem perda da função. Em decorrência do quê? Por que aquele órgão, aquela estrutura, pede a sua função? Que a gente acabou de falar. Aqui, ó. O que vai fazer essas proteínas? Porque é uma alteração no metabolismo e, consequentemente, altera os produtos que essa célula gera ou a função que essa célula tem dentro de um órgão, dentro de um tecido. Tá certo? Alterando parte daquele tecido, o que vai perder esse órgão? Funcionalidade. Vai perder essa função dentro de todo o sistema, dentro de todo o organismo. Consequentemente, o que vai aparecer? Alterações fisiológicas que podem estar associadas, inclusive, a problema, a morte. Inclusive. Certo? Qual que é a outra característica de uma célula neoplasica que difere de uma célula normal? Multiplicação celular. Exatamente. O que? Em uma velocidade muito maior do que uma célula normal. Você tem o que muitos oncologistas chamam de perpetuação celular. De uma célula que acaba, todo momento, se replicando. Uma célula, entre aspas, imortal. Ou imortalização celular. Porque essa célula, a todo momento, ela está aplicando o quê? Se multiplicando, multiplicando. Então, mantendo, ao ponto do quê? De você ter uma substituição de um tecido normal por uma grande massa de célula neoplásica. Então, quanto maior o progresso da doença, de um câncer, por exemplo, o que isso resulta? Maior a perda da função do órgão. E maior a substituição de células normais por células cancerígenas, por células neoplásicas. É a mesma coisa com o papilomavírus. Falando da questão do bezerro, que está internado lá no HV. Será que de uma hora para outra apareceu esses células? Não. A tendência é que, muitas vezes, você tem o quê? Dura-se muito tempo e aquelas células, uma quantidade, vão substituindo as células normais, epitélio. Qual que é o outro ponto muito importante que tem a ver aqui? Que faz com que o organismo deixe essas células sobreviverem e não as elimine? Sistema imunológico. Ah, vocês estão tendo, né, imunologia, né? Alguns já tiveram, outros não, estão fazendo pós-graduação em imunologia. Qual que é um dos principais, a principal função, praticamente, do sistema imunológico? Vocês já tiveram resposta imunicelular? Não. Células natural killer, NK, já, já ou não? Mas, principalmente, a resposta imunicelular. Qual que é a função da resposta imunicelular? Ela tem função também o quê? Fiscalizadora. Porque a todo momento, imagina o organismo de você, o organismo de um animal. A todo momento, diferentes tipos celulares, diferentes tecidos, se reptilizando. Produzindo novas células. Você acha que não pode ter a presença de uma falha, uma variação genética a ponto de alterar esse metabolismo e fazer com que essa célula se torne neoplásica? Tem, lógico que tem. E o que faz isso não acontecer? Sistema imunológico. Então, animais que geralmente têm a quadros mais graves de papilomatose, como é o caso desse animal que está aí internado no hospital, há uma grande possibilidade de ser animal o quê? Imuno deprimido. Que tem uma deficiência imunológica ao ponto de essas células conseguirem durar muito mais tempo. Estão entendendo? Tá? E quanto mais tempo essas células, digamos aqui no caso a gente está falando de papilomatose, mais tempo essas células são infectadas, maior o número de células geradas a partir de uma única célula infectada. Tá certo? Não, não necessariamente. Por quê? Se existem outras formas de aparecimento. Seja questão genética, né, de questão adquirida ou não. Tá? Certo? Oi? O fato do animal tá pra ir. Tá pra ir? É na vaga. Ah, uma vaca. Tá. Tem a ver. Pela questão de sequestro, pra formação de colosso, pela própria maior exigência nutricional que o animal tem. Às vezes pode ter um déficit nutricional causador disso também. E uma coisa acaba levando outra. Mas isso tem a ver. Digamos assim, o gás de energia dele, desse animal, precisa ser o dobro ou triplo, praticamente, pra manter, inclusive, o sistema imunológico atuando de forma adequada. Tá? Bem? Bom, com relação aos aspectos patogênicos, apesar de a gente estar defendendo, já falou disso, a questão da espécie dependência dos vírus, né? Então, a gente falou, por exemplo, do papelomavírus bovino. Ele vai ter maior patogenicidade em bovinos, porque ele tem maior adaptação. Então, essa maior adaptação resulta numa replicação que a gente classifica como replicação produtiva. Produtiva do quê? De novos vírus. Novas células infectadas. Tá? Se for, por exemplo, outra espécie, papelomavírus bovino, infectando um equíno, você tem a replicação do vírus. Porém, de uma patogenicidade mais moderada, mais branda, que tem uma característica associada ao câncer, no caso, a neoplasia, de uma característica mais benigna. Tá? Onde, muitas vezes, essa massa, por exemplo, acaba tendo uma replicação não produtiva. Ou seja, a replicação viral é muito baixa nesses animais, pela questão de uma falta de adaptação do vírus, que é bovino, a um equíno, outra espécie de animal. Tá? Então, isso pode acontecer. Ah, então, professor, então, no caso, eu lido direto com o animal, que eu estou em contato lá com essa vaca lá que está no hospital. Eu posso abrigar o vírus, o papelomavírus bovino, que está causando aquela papelomatose? Claro que pode. O problema é o quê? Vai causar infecção no próprio ser humano? Muito difícil ou praticamente impossível. Por quê? Porque o vírus, ele não encontra uma célula permissiva num ser humano para que possa produzir cópias dele mesmo. Tá certo? Agora, se é um papelomavírus humano, aí você tem maior adaptação. Aí, geralmente, a infecção resulta, é muito mais produtivo. Tá certo? Aqui, o exemplo que eu falei do papelomavírus bovino infectando um equíno, é a questão do sarcoide. Que determina que, geralmente, tem caráter benigno. Basta a remoção daquela massa formada ali que o animal não volta a ter ou não tem problema. Tá? Outra questão do tecido independente, que a gente já falou, mas só enfatizando aí, é a característica de você ter, geralmente, vírus que infectam somente epitélio cutâneo ou somente epitélio mucoso. Epitélio, só epitélio, tá? Cutâneo e mucoso. Então, varia também dentro da própria espécie de papelomavírus. Citei o exemplo, papelomavírus bovino, tipo 1, tipo 2, geralmente está associado à papelomatose cutânea. Enquanto papelomavírus tipo 11, por exemplo, é associado em outras regiões de papelomatose cutânea, como também em papelomatose em epitélio mucoso. Tá? Também estão associados aí. Oi, não. Oi, André. Vai depender muito do estado imunológico do animal. Mas, geralmente, o que ele pode ter? Causa a infecção, você começa o aparecimento de células normais, só que aí o animal sendo imunocompetente, tendo o sistema imunológico funcionando normalmente, acaba nem sendo visível essas lesões, a formação dessas massas. Facilmente o organismo acaba reduzindo, tá? E elimina sozinho. Dependendo dos casos, não. Mas, assim, o vírus, ele tem capacidade de infectante. Se ele encontra uma espécie adaptada para um papelomavírus bovino, encontrando um bovino, por exemplo, ele é um patógeno evidente para essa espécie. Tá? Mas o que vai determinar se a infecção, ela continua produtiva ou não, é o sistema imunológico do animal. Tá? Tem relação à carga viral que o animal recebe também, mas, geralmente, é o sistema imune que é o grande divisor de água. Se a infecção vai para frente ou ela regride. Prova o câncer. Aí, continua lá, a gente... Continua, continua. Enquanto tiver célula nova aparecendo, a gente vai ver que isso é uma coisa que envolve como se fossem reações em cadeia. Que, por exemplo, vai ter... O grande problema aqui é que o vírus, ele também consegue integrar o seu genoma no genoma da célula. Então, uma célula infectada vai gerar novas células filhas já com o genoma do vírus. A gente vai falar um pouquinho disso para frente. Tá? E aqui está um grande problema. Vamos começar falando da replicação viral. Tá? Grande parte da dissorção do vírus se dá pela ligação às células basais do epitélio. O que significa isso? Qual que é a diferença de uma célula basal para uma célula apical? Um epitélio, por exemplo, cutâneo, na pele do animal. Qual que recebe o maior aporte sanguíneo? Célula basal. Então, de que forma o vírus pode entrar no organismo? Seja por via oral, seja por via nasal, mas principalmente que ele caia na circulação sanguínea. E é na circulação sanguínea que ele vai chegar com mais facilidade nas células do epitélio basal. Qual que é o outro nome dado a essas células do epitélio basal? Não são as células que vão dar origem às outras células que estão mais acima dela, até a parte escamosa do epitélio? Não é isso? Tá? Então, qual que é o outro grande ponto que facilita a entrada desse vírus, a ligação do vírus a essas células basais? É a exigência nutricional que essas células basais precisam. De que forma elas conseguem essa exigência, esse aspecto nutricional? Vem de onde? Para essas células. Todo nutriente que a célula vai precisar vem de onde? Osmose? Não, vem por onde? Pelo sangue. E aí, junto, você tem a infecção pelo vírus. Você tem a liberação do vírus na circulação sanguínea. Então, o que esse vírus vai chegar? Ele vai ter em contato diretamente, a partir da circulação sanguínea, nessas células basais, penetrando, se ligando, perdão, se ligando a receptores das células basais, eles já vão infectar essas células basais. Qual que é a característica das células basais com relação à multiplicação celular? A pele, o animal, não está todo momento perdendo, descamando? Não tem que ser repossa essas células? Quem que inicia essa multiplicação celular para repor esse epitélio? Células basais. Então, note que o vírus, ele chega. Deem uma ideia desse cenário. O vírus, ele se liga numa célula, ele vai penetrar e entrar, liberar seu geroma nessas células basais. Que característica essa célula basal tem? De uma mitose muito intensa. Então, o vírus, ele já encontra uma célula que tem um alto poder mitótico, tem uma facilidade muito grande de multiplicação, e o vírus promove uma multiplicação maior, mais rápida ainda. Então, estão vendo o grande apocalipse que acontece nesse tecido? O vírus, ele se liga numa célula de alto poder mitótico, de alta replicação, e vai intensificar isso ainda mais. Então, o que se espera daquele grupo de células? Uma replicação muito mais intensa do que normal. Então, quanto mais tempo dura a infecção nessas células, mais tempo é a produção dessas novas células, infectadas e totalmente com o metabolismo alterado. Estão entendendo, pessoal? Tá? Olha o menino aí. Tá bom? Então, vai se ligar... Oi, perdão. Vou mostrar pra vocês uma figura. Eu já volto. Espera lá. Aqui. Tá? Isso daqui é um quadro mostrando pra vocês a questão da inflamação, da infecção por células na camada basal do epitério. Então, você tem derme aqui, no caso, a superfície e as células basais que vão promover a operação. Então, note, normalmente no tecido normal, essas células basais vão se multiplicando, determinando a epitelização desse tecido. Certo? Até chegar na parte superficial, onde você tem a epitério escamosa, que você tem, geralmente, a degradação dessas células. Agora, estão vendo essa célula aqui em roxinho? Se a célula é em roxa, que significa o quê? Uma célula infectada pelo papilomavírus. A partir do momento que você tem a infecção, notem que é uma célula que tem o potencial de multiplicação normal, já muito acima de qualquer outro tecido, de qualquer outra célula do tecido. Então, ela começa se multiplicando pra reepitelizar esse tecido. Associa aqui um papilomavírus que aumenta ainda mais esse poder de multiplicação. O que vai acontecer com essas células aqui? Ela consegue o quê? Ela vai o quê? Aumentar em quantidade muito maior do que as células do tecido normal. Concorda? Então, chega um ponto que essa alteração, além de ter alteração na função da célula e também na forma dessa célula, na morfologia dessa célula, ela faz com que as células que seriam normais sejam substituídas por células infectadas. por células neoplásicas. Ao ponto que, depois que atinge uma grande quantidade de célula basal, digamos, aqui é um quadro passando aqui da esquerda pra direita com o tempo de evolução. Elas vão o quê? Se proliferando, proliferando, ao ponto de formar um tecido, depois exclusivamente só de célula cancerígena. Aqui, grosseiramente falando, olha como já alterou a forma dessas células com o tecido original. E qual que é a outra característica da célula neoplásica, além da sua multiplicação? Estão vendo essa parte aqui, no final, aqui do lado direito, característica o quê? Invasiva também. O que isso resulta? Onde um grupo de células neoplásicas saem da sua área original, da origem da infecção? Metástase. Vai cair em circulação sanguínea e essas células vão ser depositadas em outro local. Que aí a gente tem o chamado câncer de caráter maligno. Que é o grande problema. Então vai cair aonde esse grupo de células? Em tecidos altamente vascularizados. Pulmão. Também em tecido do sistema epitelial. Rins. Intestino. E por aí em diante. Estão entendendo a evolução disso? Tá? E sempre lembrando, a gente vai voltar a falar disso daqui, que cada célula dessa daqui carrega o genoma do vírus. Essas células novas neoplásicas que foram geradas, elas não precisam ser infectadas novamente pelo vírus. A gente vai explicar o porquê disso. Ô professor. Tá? Quando não cria metástase, ele pode se retirar. Isso. É muito mais fácil. Tem o caráter benigno. Ele é mais localizado. Isso. Não nasce novamente. Exatamente. E depois que ele vai tratar, não adianta mais fazer esse tratamento. Daí o que você precisa... Qual que é o tratamento empregado? E daí seria a quimioterapia, digamos assim, dessa forma. Por que a quimioterapia faz? Ela impede a multiplicação celular. Mas só da célula neoplásica? Não. De todo o sistema. Né? Não. 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 É o custo-benefício, né? Também. Geralmente, papilomatose oral em cães, ele tem caráter mais benigno. Que geralmente cai. Mas, por exemplo, como em cães, né? Você tem, muitas vezes, o custo-benefício para tratamento com quimioterapia, que é muito, digamos assim, mais próximo, mais fácil, comparado à produção, que é impossível, é inviável, né? Então, muitas vezes, você tem sucesso com quimioterapia também. Mas, geralmente, na ampla maioria dos casos, isso acaba nem sendo uma... O próprio câncer, você melhorando as condições do animal, consegue evoluir, o animal consegue eliminar. Tá? Tem mais caráter benigno que isso. Vem? Oi. Com a nutrição? Pela questão de manter o sistema imunológico também atuando de forma adequada. Porque o status fisiológico, nutricional, ele afeta a atuação do sistema imune. Então, manter a nutrição, o balançamento do status fisiológico, em geral, do animal sadio, saudável, perfeito, o sistema imune também vai estar. Tá? Mais essa correlação aí. Tá bom? Dúvidas, pessoal, com relação a isso? Não? Então, vamos lá. Tá? Então, se liga as células basais do epitélio, nessas células vão penetrar, a forma de penetração é por endocitose. Tá? Então, vai ser formação, como se é um vírus não envelopado, a única forma que tem é por endocitose. Então, lá no endossoma, forma o endossoma, e ali você começa a ter um processo de acidificação daquele meio onde o vírus está dentro do endossoma. O que faz esse aumento aí, essa diminuição menor do pH, essa acidificação? Começa a quebrar as pontes de ligação entre as proteínas. Sendo assim, o que vai acontecer? Esse vírus vai perder o capsídeo. E aí, o genoma é liberado diretamente no núcleo. Tá? Em relação a isso. Ó, vou passar aí. Tá? Então, liberado diretamente no núcleo. Tá bom? Tudo bem? Deixa eu dizer um pouquinho. Tudo bem? Tá bom? Oi, boa tarde. A gente já se viu, já. Todo mundo. Então, tá bom. A gente só vê o olho e tem aí. Eu falei, eu acho que eu conheço esse porro. Tá bom, cara. Tudo certo. Então, tá bom. Boa aula pra vocês. Pois é, João. Obrigado. Falou, gente. E a prova de fisiologia? Tá certo, hein? Vamos lá. Bom, pessoal. Aqui a gente já tem o quê? Após o genoma ser liberado no núcleo, tá? Então, todo aquele endossoma, ele se desloca pra membrana nuclear e libera o genoma pra dentro do núcleo, tá? Esse genoma é liberado no núcleo e aí a gente vai ter as duas formas de replicação do genoma, né? De fazer cópias, elaborar cópias desse genoma. Sempre lembrando, o genoma do papilomavírus é um genoma circular e ele permanece nessa forma até ser incorporado na partícula viral, ser formado e ser liberado, tá? Então, o que seria a forma epissomal? A cópia dele mesmo, tá? Então, ele tá liberado, o único se ele tá ligado a qualquer outro material genético e você tem a formação aqui, ligação, né? Das polimerases, DNA polimerase, em ambos os sentidos e aí você tem a formação de uma outra fita, dupla fita de DNA, do mesmo jeito que vocês viram já na duplicação do material genoma do celular, tá? Então, você tem o que? Depois da dissociação, o que era uma formada e duas e cada molécula de massa nucleico nova formada vai ser o molde para formar outras moléculas, tá? Então, isso aqui a maioria dos vírus faz a sua replicação, que é a forma epissomal, que é o termo geral que você utiliza de forma única, né? Ele isolado, sofrendo a ação somente da polimerase e aí você tem a duplicação do material genético do vírus, tá bom? Então, sempre lembrando, é um genoma circular e pequeno, então a tendência também de ser uma etapa rápida também na produção, tá bom? Então, produzir cópias e mais cópias dele mesmo. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Não? Que é comum, que a gente viu do genoma linear lá do herpesvírus, tá? A diferença aqui é que é circular, unicamente, tá? No entanto, qual que é o grande problema do papilomavírus? É essa outra forma de replicação genômica, que é a integrada. Integrada a quê? Ao genoma da célula, tá? Então, essa forma circular, você vai ter afronongamento formando aqui o quê? Como se fosse aqui um gancho, que consegue... Então, aqui você tem o genoma do vírus, do papilomavírus, e aqui o genoma, que está em preto aqui, em cima dessa imagem, o genoma da célula. Então, é feito um looping, tá? A formação aqui, onde esse genoma circular do vírus, ele é rompido e emendado, entre aspas, assim, ligado aos DNA celular. Não, no primeiro já infectado. Só que qual que é a diferença aqui? O genoma, ele permanece isolado, o genoma do vírus que vai ser formado, ele permanece isolado para entrar e ser formada a nova partícula do vírus. Aqui você tem... Qual que é o outro ponto importante para falar aqui? Essas duas formas acontecem ao mesmo tempo. Então, você tem gerado um genoma livre, que a gente falou que é a forma epissomal que vai compor novas partículas do vírus, e ao mesmo tempo, está sendo gerado o quê? Outra forma de genoma que vai ser o quê? Ligado, integrado ao cromossomo celular. De uma forma agora, que antes era circular, ele vai ser quebrado, rompido e vai formar de uma forma linear e emendado no genoma da célula. Entenderam essa parte? Ao ponto, depois, o quê? Se vier uma duplicação da célula, o que vai fazer? Vai passar a polimerase em ambos os lados e também vai incluir aqui o quê? O genoma do vírus, o ser copiado. Isso não é o passo básico, inicial, para ocorrer a mitose celular? Divisão, multiplicação, binária. Uma duplicação do material genético, de cada matricópia vai para os polos, daí você tem toda aquela sequência, que vocês sabem aí, mitose. E dentro dessa duplicação, o que é duplicado também? O material genético do vírus que foi integrado ao genoma da célula. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Dúvidas com relação a isso? Sem dúvidas, então, a parte? Tanto a y-mal como a integrada? Ok? E a partir daí? Duplicou o material genético? Qual que é o outro objetivo de ser realizado com o genoma? Qual que é o outro propósito do genoma livre? Antes disso, para montar, precisa ter o quê? As proteínas estruturais. Relembrando, quando você tem a copa do material genético, o que promove isso daqui? Olha aqui, as proteínas iniciais. Esse é o mesmo quadro que eu mostrei para vocês, que é a classificação de Bautman, a replicação do genoma, que é a mesma coisa que eu mostrei da família Herpes viride. Então, o início é produzido RNA mensageiro, que vai sintetizar as proteínas não estruturais. Lembra aquela série de E1, E2, E3, E4, até E8, que eu falei para vocês? Lembram disso? Mostrei no quadro. O que elas vão fazer? Elas vão fazer com que a célula trabalhe a favor do vírus. De que maneira a célula trabalha a favor do vírus? Facilitando para produzir novas partículas virais. De que forma ela faz isso? Levando todo o metabolismo da célula para duplicar o genoma e sintetizar as proteínas do vírus, que vão compor novos vírus. Certo? A gente já não viu a duplicação viral, do genoma viral? Então, é produzido várias cópias desse genoma, na forma epissomal. Lembra? Vamos ver para vocês, na primeira etapa. Ah, gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos? Lembrando? Digo isso, vocês não estão lembrando. Se tem dúvida, a gente volta e fala de novo. É importante vocês lembrem. Vocês tentem ter um pensamento na forma, contando uma história. Cada passo para a gente entender. Não decorem virologia, pelo amor de Deus. Isso só vai trazer dificuldade. Tá? Não foi formado vírus aqui, ó. Novos genomas virais aqui na forma epissomal? O que falta para compor vírus agora? Formar uma nova partícula? As proteínas estruturais. De que forma é formada? Pela expressão dos genes L1 e L2, que eu mostrei para vocês lá. Tá? Porque são as proteínas tadias. Formou L1 e L2, que vão ser depositadas lá. O que precisa para formar um novo vírus agora? A montagem. A etapa de morfogênese. Montou? Tá pronto o vírion? Tá. Tando ele certinho, uma cópia lá de fita dupla, DNA, circular, dentro e volta por proteína do capsídeo. Tá certo? O que que falta acontecer? Agora. Já volto nessa figura. Tem a montagem e falta a liberação. Tá? Só para a gente entender. A liberação é por lise celular. Principalmente esse processo aqui, ó. De descamação. Se a gente for pegar a fisiologia dos epitélios, né? Então, a Sérgio passou aqui, né? A fisiologia, vocês estão sabendo, né? São doutores aí. Fisiologia, por exemplo, do epitélio, né? Cutâneo. Epitélio mucoso. Vamos colocar, por exemplo, epitélio... A fisiologia trata o urinário, por exemplo. Descretor. Bexiga. Tá? Que é um dos causadores aí. Por exemplo, epitélio ali de... Sei lá, epitélio mucoso, um esôfago. Tá? A todo momento, essas células epiteliais, epiteliais, como também epitélio cutâneo, e também epitélio mucoso, elas não são perdidas, essas células? Necessária a formação, uma reepitelização constante, que isso ocorre em toda espécie animal? Sim ou não? Sim. Tendo essa foto que eu mostrei aqui pra vocês, onde você tem a produção inicialmente dessa infecção, agora vocês vão entender. Uma única célula basal infectada. Você não tem a integração do genoma do vírus no cromossomo dessa célula? no genoma? Essa célula não vai ter um caráter, uma capacidade de replicação maior ainda? Multiplicação? As células filhas dessa célula basal não vão estar carregando junto o genoma do vírus? Além dessas células se promoverem multiplicando rapidamente, isso vai promover multiplicando cópias e mais cópias do genoma, também do dela e do vírus junto, não vão sendo formados novos vírus que são representados por essas bolinhas aqui dentro da célula? São. Chega a um ponto que o quê? Aquela célula, aquela camada superficial de células, já é composta dessas células infectadas, células filhas da célula basal. Então, a própria descamação dessas células é um fator de liberação do vírus. É um fator que é de distribuir, de transmitir esse vírus para o ambiente, infectando superfície e por aí em diante, em contato, inclusive, direto com outros animais, pelo próprio contato de um animal com outro, levando partículas virais para outros animais. Entenderam isso, pessoal? Certo? Então, essas células aqui, que são infectadas, parte lá escamosa já, no caso do tecido cutâneo, já vão sendo liberados por lise celular, esses vírus, por ruptura, pelo desligamento, que é comum nessas células também. Tudo bem? Dúvidas nessa parte? Então, a lise celular, ela é rompida. Aqui, isso que eu não pulei, só mostrando a carta da montagem, nada mais é da montagem normal, de dentro para fora. Então, o genoma, o núcleo do vírus, coloquei celular aqui, o genoma formado no núcleo. O genoma, mas se liga às proteínas do capsídeo, L1 e L2. O capsídeo é formado apenas, foi um erro de digitação aqui, L1 e L2. Então, essas células aqui, essas proteínas de superfície, é que vão entrar em contato com o organismo. Então, anticorpos vão ser criados contra essas duas proteínas aqui de superfície. Tanto é que é essas que são utilizadas para as vacinas. Feito isso aí. Aqui é só uma outra figura, mostrando também o grau de infectividade. Então, a camada cutânea, a aderma, a camada basal, essas células aqui, eu tenho um núcleo vermelhinho, são células infectadas. Então, a tendência do quê? disso daqui evoluir e à medida que essas células vão se proliferando, você vai tendo a formação de novos vírus. Onde o vírus já é formado na parte mais externa. Então, tecido granular, no tecido... Ih, fugiu o termo, né? Escamoso, no tecido, no setor escamoso. E o que a gente tem aqui? Uma ampla deposição de queratina, que é o extrato córneo, praticamente. Então, o que a gente observa também? Uma outra característica das lesões causadas por papiloma vírus. É uma intensa e uma quantidade muito maior de deposição de queratina comparado a um tecido normal. E essa grande deposição de queratina dá essa alteração estética no animal, que são os papilomas, as verrugas. Que nada, a maior parte delas é uma grande deposição de queratina formando essa massa, né? Acima ali do tecido normal. Tá certo? Ou seja, por que essa célula está secretando, produzindo maior quantidade de queratina? Pergunta de prova. Por que que faz isso? Por que que essa célula agora, esse escamoso, está produzindo uma grande quantidade maior de queratina? Apesar de não ser aula de fisiologia. Mas por quê? O que que o vírus está causando dentro dela? Isso. Está acelerando o metabolismo celular. E está alterando a função dessas células também. O que que está alterando essa função dessas células? Tudo bem, o vírus. Mas que parte da replicação que isso altera? Que proteínas estão alterando essa replicação da célula? Essa produção maior de queratina? As proteínas não estruturais. E1, E2 e por aí em diante. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é o efeito que essas proteínas determinam em uma célula? A intensa multiplicação dessa célula, que também já tem o perfil de alta multiplicação, e também a alteração nessa função. Então, algumas células têm uma exacerbação da função, que é a produção de queratina. Então, vão formar essas massas de grande deposição de queratina. Vou mostrar para vocês algumas fotos aqui. Então, aqui só mostrando. Infecção na camada basal. Você tem aí produção, várias copas de material genético do vírus. Essas bolinhas aqui, esses círculos aqui, significam aí a multiplicação, a fumaça de duplicação do genoma viral. Que essas células têm caráter de replicar, uma multiplicação celular bastante intensa, uma mitose. E o que vão carrear junto? O genoma do vírus integrado ao genoma da célula. Então, tudo que é célula filha dessa célula basal vai carrear já o genoma do vírus. Precisa ser infectado por novos vírus? Não. Então, aí você tem a proliferação. Então, quando chega essa célula, uma camada mais superficial, você já tem o metabolismo e a produção de vírus muito mais intensa. Então, essa foto aqui que eu mostro para vocês, que está até em verdinho aqui, tudo mais, essa parte que eu mostro, é quando você já tem uma produção, onde você já tem uma montagem viral aqui. E liberação também. Então, o que vai fazendo? Essa célula, ela vai se deslocando, vai se multiplicando, e juntamente vão sendo passadas para essas células filhas o quê? O material genético, o material da celular integral. Só o material genético do vírus que é passado? Não. O que vai junto? Se tem proteína do vírus sendo formado, vai passando para as células filhas também. Ao ponto do quê? De novo, os vírus sendo formados, vai encontrando todas as peças necessárias para a montagem. E quando chega na parte escamosa, onde você tem a descamação normal da pele, você já tem uma grande concentração de vírus. Cada célula em torno aí de mil cópias de vírus. E essas células são rompidas, a membrana plasmática, e todos esses vírus são liberados no ambiente ou em contato direto com a pele de outro animal. Hã? Do vírus? O que tiver. Por exemplo, as proteínas do vírus são elaboradas para onde? Para retículo citoplasmático, endoplasmático. O uso, que são geralmente armazéns daquilo ali. E esse material, ele vai ser passado para uma célula filha de questão da duplicação. Não é que é duplicado essas proteínas também, mas todo o conteúdo celular, ou ele permanece com a célula mãe, ou é passado para a célula filha. É isso. É o ponto de a gente ter essa migração aqui. Então, quando chega essa célula diferenciada, que foi infectada a célula filha, fruto dessa infecção da célula basal, já vai ter capacidade de liberação do vírus. Já. Tá? Então, vamos lá ir com relação a isso. Tá? Só para ilustrar, por fim, aí a questão da aula, perdão, gente, alguma dúvida com relação à replicação? Todo mundo entendeu? Como que se dá a forma de liberação? Essa característica patogênica da doença? Do vírus, também, da família? Tá? Então, aqui, resumindo, essas alterações morfofisiológicas. Tanto da estrutura, da arquitetura celular, da morfologia celular, como também da fisiologia celular. Tá? Descontrole da replicação celular, imortalização e transformação daquele epitélio em um caráter mais tumoral. que é a que a gente observa, por exemplo, papilomatose cutânea, mucosa, papilomatose oral em cães. Olha a mucosa oral do cão. Olha a massa formada aqui, ó. Isso aqui é um papiloma oral. Lógico, dá pra notar, obviamente, a diferença morfológica desse grupo de células. E fisiológica também. Olha como aqui você tem um aspecto mais mucoso, brilhante. Olha aqui como quanto é mais áspero. Né? Você tem aqui mais áspero, mais quebradiço e tudo mais. Aqui também, ó. Coloquei isso aqui em gengiva, né? É parte do caráter oral. Mas olha aqui em pálato, ó. Tá? Hã? É a grande deposição de queratina. Em epitélio mucoso, você não tem deposição de queratina. Totalmente desinforme. Em bovinos, é a mesma coisa. Né? Formação aqui, né? Região de barbela, cervical, face e tudo mais. Lembre o torácio do animal. São esses daqui, esses pontinhos aqui. Deposição maciça de queratina em decorrência de inflamação, de infecção, perdão, de papiloma vírus bovino. Que é a papilomatose cutânea bovina. Bom? Então, o que que resulta disso daqui? Uma hiperplasia. Todo mundo lembra? Sabe que hiperplasia é a diferença de hipertrofia? Hiperplasia é aumento do quê? De número, né? De quantidade de células. Então, no tecido normal, que geralmente vocês esperam, não tem nem hipertrofia, dependendo da atividade. Mas uma hiperplasia é o que você não espera. A manutenção, pelo menos, do grupo. Aqui não. Você tem um aumento da quantidade de células no teu tecido. Então, consequentemente, vai haver uma alteração fisiomofológica. Fisiológica ocorre por quê? Pela grande deposição, liberação, alteração do metabolismo celular. Um exemplo aqui é a grande produção de queratina. Tá certo? Então, que vão formar essas verrugas, né? Que estão associadas aí. Tá? Pode ocorrer hipertrofia? Pode, em decorrência da alta multiplicação, lógico. Tá? Então, uma célula infectada por vírus, a exigência, aumenta também o seu volume celular. Tá? Isso pode acontecer. Tá bom? Tá certo? E outro aspecto importante que a gente fala de imunologia e imunoproflaxia, a questão aqui, é o que diferencia essa adaptação do vírus à célula, tá? De lesões benignas ou malignas. O que que são consideradas lesões benignas? É aquela que tem a regressão espontânea. Então, casos, por exemplo, a maior parte dos casos de carcinoma, ó, de carcinoma já é maligno. De casos de papilomatose oral, né, papiloma oral em cães, tem caráter benigno, porque é algo localizado. É algo que o animal, tendo as condições nutricionais, fisiológicas, especialmente imunológicas, do próprio sistema, né, do animal, acaba o quê? Regredindo. E esses acabam o quê? Esses tumores. E acabam caindo, sendo eliminados. Tá? Qual que é a diferença das lesões crônicas aqui, ó? Ou, entre aspas, malignas? O que significa crônica? Que perdura, dura mais tempo. E quanto mais tempo durar, o que que significa? O que que isso vai determinar? Maior quantidade de células infectadas, maior quantidade de células, né, que vão se multiplicando. Entenderam, pessoal? Parte, o que é a característica de um câncer, de uma neoplasia. Tá? Outra característica de lesão benigna. Geralmente, animais que são imunocompetentes. Enquanto que lesões crônicas, que perduram mais tempo, são animais com imunossupressão, imunodeficientes. Tá certo? Para eliminar o vírus, nessa parte, essa celular, você tem também, envolve aqui, a presença de anticorpos. Mas qual sistema, resposta imune que você tem que ter aqui, que tem bastante eficácia? Resposta imunicelular. Que trata-se de células infectadas, tá? Muito associada. Ou seja, tem que ter um equilíbrio entre resposta imunicelular e moral funcionando perfeitamente aqui. Tá? Enquanto que as lesões crônicas, geralmente malignas, estão associadas a câncer, né, uma neoplasia mais prolongada se deve a essa falta, né, de uma resposta imune eficiente. Tudo bem? Tá? Então, tumores benignos, né, no caso, a papilomatose é a maior parte das vezes, tá? Então, só agora já mostrando a questão das doenças de interesse veterinário. Então, notem a variedade de espécies. Bovinos, ovinos, suínos, caninos, aves, coelhos até, podem ser infectados e terem, praticamente, pelos seus papilomavírus específicos, tá? E causarem tumores benignos, tanto epitélio cutâneo como mucoso, tá? A principal doença mais conhecida, associada a papilomavírus dentro da medicina veterinária é a papilomatose cutânea bovina, tá? Que foi justamente o que eu mostrei pra vocês naquele quadro, aquele animal cheio de verrugas, né, na babela, região ali mais cranial, tá? E é causada pelos papilomavírus bovinos 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque esses tipos de papilomavírus bovino, eles são tecidos específicos. Eles só causam papilomatose cutânea. Não estão envolvidas em infecção em epitélio mucoso, por exemplo. Tá? Somente em epitélio cutâneo. Nesses daí, tá? Então, eles vão determinar os papilomas, ou um termo mais técnico, mais incorreto, chamado fibropapilomas, que são as verrugas, tá? Em várias regiões, ó. Em tetos, pênis, esôfago, rumo, em pele, trato digestivo superior, tá? Que é a única exceção que pode estar associada aí a epitélio mucoso, tá? Que é o caraguatá. Bom? E aqui eu já vou falar depois um pouquinho disso daqui. Que é samambaia, que tem a ver planta aí no meio. Tem uma série, tem associações, tá? Mas não se preocupe com isso ainda não. Bom? Que é isso daqui, né? A papilomatose cutânea. Bom? Então, olha as massas que se formam aqui. Quando você tem uma alta infestação, logicamente, isso aqui significa, não é a propriedade maior de infecção do vírus, mas é um vírus mais patogênico. Geralmente, é associado o quê? A uma deficiência imunológica do animal. Tá? Para ocorrer isso daí. Mas tem cura isso daí? Tem. Geralmente, o sistema imune consegue, ele vai diminuindo o grau de infestação. Tá? Mas sempre lembrando, enquanto ele apresenta essas vírus, é aqui que o animal está transmitindo o papiloma vírus também. Tá? Dúvidas, pessoal? Não? O professor não vai estar refeçando e tirando? Depende muito do animal. Depende muito do animal. Porque imagina a intervenção cirúrgica nisso daqui, a quantidade... Porque o grande problema daqui é que você não retira só o papiloma. Essa camada superficial é pura queratina. O vírus está onde? Na célula. Geralmente, na camada basal. Então, você tem que retirar desde a parte epitelial mais superficial até a camada basal da epitéria. Então, além disso, você tem que retirar uma margem de segurança. A mesma coisa se você retirar um tumor. Você tem que retirar uma margem de segurança. Para quê? Para você ter uma segurança que aquela célula... Que não existem mais células tumorais, mas na região. Então, aqui o dano seria muito maior. Isso, você pode ter... Tem vários tratamentos. Caterização, inclusive, tem a hemoterapia. Você pega um local injetado diretamente na base dos papilomas. Que isso acaba o quê? Qual que é a influência? Qual que é o sentido disso daqui? Melhorar a resposta imune local. Que é justamente o que vai fazer. Decai, né? Mas tem cremes, tem pomadas que podem ser passadas em uma série de tratamentos. A autovacina também. Você pegar os papilomas, triturar, que é o princípio da vacinação. Vocês viram em imunologia. Tritura. Daí faz uma atenuação e administra no animal. Você intensifica a resposta imune dos papilomas ali presentes. E a tendência é de o próprio organismo eliminar com maior rapidez essas células infectadas. Tem, é, sutura. É, lógico. Mas seria um processo de... Autovacina. Tá? Exatamente. Papilomatose equina. É a mesma situação, mesma questão. Só que a diferença aqui é que são uma função mais benigna. Então, o sarcoide equino. Pode ocorrer alterações, mas pequenas lesões pelo papiloma vírus equino. Algumas alterações dermatológicas. Mas é muito raro de acontecer. O sarcoide é muito comum, mas geralmente está associado ao papiloma vírus bovino. Então, o que a gente falou de papiloma vírus bovino infectando equino? Vai ter o mesmo tipo de adaptação que ele teria num bovino? Não. Então, não vai ter, implicar numa replicação produtiva. E sim, numa replicação abortiva. Apesar de determinar a formação dessas placas aqui, dessas neoplasias também. Só que, com o tempo, ela regride. Então, tem um caráter mais benigno. Tá? O sacoide é justamente isso daqui. Isso daqui, essas placas... Hã? Bovino é o papilomatose. Sarcoide é só o tipo que determina a denominação da lesão, que seria um papilomatose cutânea e equino. Mas qual que é a diferença? Que o sacoide, ele tem de haver o quê? De a formação de placas mais extensas e não derrugas, unidades mais pontilhadas, mais distribuídas. A formação de placas mais extensas de queratina. Isso que caracteriza um sacoide. E aqui vem o último relacionado à papilomatose, que está associado ao papiloma vírus bovino. Que, unindo um fator desencadente, ele determina aí o que a gente chama de hematúria isoótica bovina. O que é hematúria? Já ouviu falar? Úria. Tudo esse sufixo. Úria, urina. Hema, sangue. Então, sangue na urina. Em isoótica, está associada em caráter esporádico ou de aparecimento raro, ou associado a algumas regiões. Tá? E o que acontece? Em bovinos. Essa hematúria isoótica bovina, ela é muito comum no sudeste e sul do país, por justamente ter uma grande quantidade de samambaias. Tá? Como também no Brasil inteiro, praticamente, você tem. Qual que é o problema com relação a isso? Provavelmente na região sudeste e região sul. Há regiões de época de seca? Há. E é justamente na época de seca que o animal vai procurar, logicamente, ele vai atrás de uma pastagem mais vistosa, de plantas, de maior área foliar e por aí em diante. E o que está o pasto seco e o que está verdinho bonito? A samambaia. E o grande problema é que a samambaia tem um potencial de recuperação, de regeminação, de brotamento muito rápido. Então, mesmo em um campo onde você tem aí, seja eliminado, passado fogo e tudo aí em diante, ele brota mais rapidamente. Então, a tendência é o quê? Da samambaia aparecer antes mesmo que o pasto. Tá? E o que o animal vai fazer? Ele vai ingerir o que ele está vendo. Ele vai ingerir a fonte ali de fibra. Então, onde vai encontrar? Na samambaia. Então, na samambaia, ele vai ter fatores que chamam, que a gente considera fatores carcinogênicos, que são vários. Entre eles, esses dois, os chamados pitaquilocídios e a quercetina. Então, são fatores químicos presentes na planta tóxica, que é a samambaia, que já tem o fator tumoral. Ele já tem capacidade de causar neoplasia no animal. E quando esses dois fatores, essa característica aí de produção no animal, encontra a infecção juntamente em curso com o papilomavírus bovino, você junta a atividade do vírus de infecção, que a gente está falando isso ao longo da aula, mais a capacidade carcinogênica desses agentes químicos aqui presentes tóxicos nas plantas. O que isso vai determinar para esse quadro cancerígeno neoplásico? Ele vai potencializar essa formação de câncer, de neoplasia. Determinando o quê? Então, o animal vai comer, ele vai atrás da samambaia. Determinando o quê? Um sinal clínico, característico chamado de hematúria. Isso daqui nada mais é do que uma proveta de quase um litro, onde você tem meio litro de urina cheia de sangue. De onde veio essa urina cheia de sangue? De uma neoplasia em bexiga, de um tumor em bexiga. E por que você tem um sangramento muito grande em bexiga causado aí? É o papilomavírus que causa esse sangramento? Não. Qual que é outra característica de uma célula neoplásica? Ela não tem o metabolismo muito mais intenso? Se multiplica mais rapidamente? Só que para isso ela precisa do quê? Nutriente. Para essa célula se manter onde? O metabolismo é muito alto, a exigência nutricional é muito mais alta ainda. O que é uma forma que vocês vão ver isso com o professor Ricardo, na patologia, mas com o professor Gisele também. Mas qual que é o principal, um dos principais mecanismos desencadeadores de um tumor? É a formação de novos vasos sanguíneos para suprir aquele tumor com sangue, onde vem todo o parque nutricional, para manter aquelas células tumorais viáveis. E isso é feito também pelos tumores causados pelo papilomavírus, como também potencializados por esses agentes tóxicos que tem na samambaia. Então, um local onde você tem impregnado um tumor, mesmo ele sendo local, existem fatores que vão gerar a formação de novos vasos para abranger aquele tumor, para dar suporte metabólico para aquele tumor. E o que faz sangrar aqui a bexiga, principalmente? Por que que sangra? Uma célula, uma massa tumoral, ela é facilmente elástica? Não, ela é friável, quebradiça, muda o aspecto morfológico daquele tecido. O que é a bexiga? Ela não é um tecido elástico, que expande em decorrência do volume de urina e diminui com baixo volume de urina? Então, nessa motilidade de expansão, que ocorre na bexiga, que você tem o quê? A ruptura desses vasos, a perda dessas células e liberação aí na urina. Então, a imatúria é causada pelo quê? Pelas lesões neoplásicas na parede da bexiga, em decorrência dessa movimentação. O próprio vírus causa a imatura exótica bovina somente ele? Não. Geralmente associada à papilomatose cutânea. Só que mesmo mal, apresentando a papilomatose, a infecção pela papilomatose cutânea, ele tem a distribuição do vírus em todo o organismo. Então, quando atinge, se liga a essa célula, esses fatores químicos aqui, como pitaquilosídeos e quercetina, isso potencializa essa lesão e causa essa imatúria aqui. Tá certo? Então, é uma ação indireta do vírus a outro tipo de neoplasia, que é muito comum em mais regiões sudeste, mais tropical do país. Mato Grosso também tem, Centro-Oeste, bastante. Essa mambaia é praga, considerando isso dentro da forragicultura, a imatologia é uma praga, que tem tudo que é local. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então, peço para que vocês compreendam bem esse caráter oncogênico do papilomavírus, que é justamente isso que é o ponto principal para a gente entender essa família.